O auxiliar de enfermagem é um profissional com papel importante no dia a dia de um paciente. Ele é responsável pelo contato direto e cuidados. A principal função de um auxiliar de enfermagem é zelar pelo bem-estar do paciente, cuidando de sua higiene, alimentação, conforto, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Preparar o paciente para exames ou consultas, zelar pela segurança do paciente, entre outras atividades. Você está no canal e script da enfermagem. Aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Para se tornar auxiliar de enfermagem, é necessário realizar um curso especializado nessa formação, que são encontrados em escolas que oferecem o curso de auxiliar e técnico de enfermagem. E o aluno, ao completar a carga horária exigida, mais o estágio, poderá ter direito ao certificado de auxiliar. Após a emissão do certificado, deverá procurar o Corém mais próximo de sua região. O auxiliar de enfermagem atua tanto em postos de saúde, hospitais públicos ou privados, em equipe de enfermagem, sob a supervisão de um enfermeiro. Outros lugares que podem contratar um auxiliar de enfermagem são instituições de longa permanência, creches, laboratórios, clínicas particulares, entre outros. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!